Beleza, tá limpando tudo, vai ficar tranquilo eu acho, talvez, quem sabe Bom, a gente aparentemente já guardou os corpos, guardou os corpos Isso é uma frase meio esquisita de se falar em voz alta Isso daqui tá um pouquinho sujo ainda, só um pouquinho, né? Ok, perfeito Se a gente, por acaso, receber visitantes, eles não vão odiar as coisas agora Ah, ainda não foi construído tudo que eu mandei construir Machione pegou intoxicação alimentar de Wikisil As relações caíram A gente ainda tem um pouco de comida, mas não é o suficiente Foda que a gente só tá tendo coisa que pode matar a gente, tá ligado? Vou tentar caçar esses Boomer Lope aqui, só que... Não garanto nada, mano É claro que eu vou mandar caçar o Boomer Lope assim que para de chover, né? Vingança de Boomer Lope Toma, lixo Hehehe Eeeh... Eeeeeh... Eeeh... Eeeh... Eu acho que isso daqui não vai ser muito bonito se a gente deixar assim É, eu acho que isso talvez não tenha sido exatamente uma boa ideia É, algo me diz que não foi exatamente uma boa ideia Eu não tenho certeza exatamente o que Não, não, não Como é que você está aqui, mano? Ah, prisioneiro, 4% só, nice Bom, vamos fingir que nada ali aconteceu A gente ainda está sem madeira, mano, não é possível Vou mandar cortar todas as madeiras do mapa, velho Quero ver se fica sem madeira Na verdade eu acho que a gente está mais só em construtor do que sem... Você faz o que? Domesticar, caçar, pesquisar Quando você não estiver pesquisando, você vai limpar, mano Bom, voltou a chover de novo Acabou a treta, todo mundo pode dormir Por que as pessoas estão tristes, encharcados Tomei os 100 meses e sono perturbado Tá, eu tenho que fazer um esquadrão de caça Acho que eu vou... você é o quê? Você é... pronto Deixar os corpo a corpo perto e os range de perto Pra gente saber exatamente onde está cada um Southpaw deu a luz Temos mais um cachorrinho Por que você está insultado com um pouco de dor? Por que você está com dor, mano? Hum, cicatriz de facada, mano Que chato, hein Vamos ter mais um Homem Gazela Que vai ser... Uh, 2.7 O cara é bom mesmo O cara é uma gazela e o nome dele é Leopardo, mano Vai vendo Louvre, qual o seu problema? Muito privado de diversão E por que você não vai se divertir então, cara? É, eu acho que está na hora da gente fazer... Mais uma mesa de poker de volta, né Já que a nossa queimou daquela vez Tarefas Ah, quem faz isso aqui é o Yagami A gente perdeu o Yagami Mano, a gente perdeu o Yagami de novo, mano E a Yagami sumiu do jogo de novo, cara Que porcaria, velho Eu não estou entendendo, mano Eu demorei para perceber também Puta merda Tá, vamos pegar esses... Cadê? Tentar caçar um elefante Um elefante Um elefante Incomoda muita gente Uou Caiu um raio em cima do Bumalope E o Bumalope explodiu, velho Vingança de elefante Vamos torcer que seja só um É, pelo visto é só um E aí, John, beleza, mano? Pois é, mano Estou meio frustrado com esse lance, hein, cara De... Ficar sumindo o colono da base, mano Estou realmente bem chateado, velho Estou pensando até em recomeçar essa porcaria Tirando alguns mods Onda de frio Ih, caralho Aí fodeu Ahn... Na verdade, não, né? Eles estão todos... Protegidos do frio Tá de boas O único problema é que a gente vai perder Todos os... Todas as nossas plantas, né? Ah, é Ficou faltando um ratabum Para levar, né? O que está acontecendo com os colonos? Eles estão simplesmente sumindo, cara Eu salvo Quando eu volto para o jogo Eles não existem mais Nossa, velho Tartaruga Ahn... Beleza As tentativas de recrutamento vão começar Pô, mano Eu estou chateado, cara De verdade Se colocar o telhado no geyser Ele ajuda a combater o frio Só se a gente fechasse a área Aí ajudava sim Novo recruta Essa foi fácil Leopardo Você é corpo a corpo Yes Você é corpo a corpo Ahn... E você é nosso druida, né? E por enquanto a gente não vai ter isso Vai demorar até a gente ter isso Para falar a verdade Mas você tem regenerar, né? Então isso já ajuda bastante E tem negócio de curar... Curar doença também Então isso vai ser legal Opa, a gente pode usar esse Machado de trumbo aqui Doze Deixa eu ver As outras armas Que a gente tem Qual é o DTS delas Sete Caraca Leopardo Chega aí Equipe esse machadão aqui Cusão É Política Já vamos colocar ele Para o inverno Eu não sei se a gente vai ter roupa Para ele Aparentemente Temos Ah não É esse aqui Ah sim Aparentemente temos Tranquilo Já temos botas aqui Vamos mandar ele E for vestir essa botona Aqui Cadê? Tem Tem umas luvas também Por aqui Não tem? Tem aqui O que que é isso? Tribal wraps A gente precisa fazer mais uma brigandina Na verdade Seria legal a gente fazer outra coisa Se bem que eu acho que a gente não tem outra coisa para fazer ainda Infelizmente a gente perdeu Todas as nossas pontas Louvre ganhou mais um ponto aqui Opa Na verdade ele tem vários outros pontos Repulsion Vamos colocar em repulsão Todos os nossos warlocks agora tem repulsão também E aí Caxiarro Beleza mano? Tchau 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 Tchau